Abra comigo a Bíblia Temos dois textos para lermos, irmãos Temos em Lucas capítulo 15, versículos de 8 a 10 E temos em 2ª reis, 2ª reis, capítulo 1, versículo Ou seja, capítulo 6, versículo de 1 a 7 de 2ª reis Pena o tempo, mas essa palavra tem falado no meu coração Desde a viagem, no avião, enfim Porque foi 14 horas de avião Foi 11 horas da Inglaterra até São Paulo Então, dentro do avião Não tinha mais lugar para botar as pernas Enfim, a gente não é muito novo, não é verdade? Não é muito novo, não tinha mais lugar 11 horas dentro do avião apertado ali, não foi fácil não Mas Deus nos deu graça, nos deu vitória Enfim Lucas capítulo 15, versículos 8 a 10 Aleluia Está ali, nós vamos ler Nós queremos ver se ministramos Diz assim Em a qual a mulher que tendo 10 dracmas Se perde uma dracma, não Acende a candeia Diga assim, não Mais forte, não Acende a candeia E varre a casa E busca com diligência Até achar E achando-a E achando-a Diga, e achando-a Convoca as amigas E vizinhas Dizendo Alegrai-vos comigo Porque já achei A dracma perdida Agora vamos para a segunda reis Nós não vamos ter tempo Mas eu tenho Uma palavra de Deus para os nossos corações Desta noite Deus tem falado O tema da palavra que eu tenho é Perigo Das perdas espirituais Perigo Das perdas espirituais É o tema que eu tenho É perigoso De ter Perdas espirituais Versículo Vamos lá Segunda reis Capítulo 1 Versículos de 1 a 7 Bota ali para nós Junto com a igreja Segunda reis Capítulo 6 Vamos lá Capítulo 6 De 1 a 6 Ok E disseram os filhos dos profetas A Eliseu Eis que lugar em que habitamos Diante da tua face Nos é estreito Vamos pois até o Jordão E tomamos de lá Cada um de nós Uma viga E façamos-nos ali Um lugar Para habitar E disse Elide E disse um Serve que deires com os Teus servos E disse ele Irei E foi com eles E chegando eles ao Jordão Cortaram madeira E sucedeu o que? Derrubando um deles Uma viga O ferro caiu na água E clamou E disse Ai meu senhor E Ai meu senhor Ele era emprestado E disse o homem E disse o homem de Deus Onde caiu? Diga comigo Onde caiu? O importante É que ele marcou Onde caiu E mostrando-lhe Ele o lugar Cortou um pau E o lançou ali E fez flutuar o ferro E disse Levanta-o Então ele estendeu A sua mão E o tomou Aleluia Amém Meus irmãos Esses dois textos Que eu acabei de ler Fala De vigilância De cuidados espirituais Esses dois textos Que eu acabei de ler Querendo interpretar Um texto alegórico Que eu quero dizer Que esse Primeiro texto De Eliseu Que fala sobre machado Eu quero falar sobre As nossas armas espirituais O segundo texto Que nós acabamos de ler Que a mulher Que perdeu a dracma Dentro da casa Fala da igreja Primeiro texto Que fala das Armaduras espirituais O segundo texto Fala da iluminação espiritual Da vida espiritual No escuro Não se anda com Deus Se anda com Deus Na claridade E nós observamos Que a mulher precisou Diga comigo Precisou Mais forte Precisou Acender a candeia No escuro Diga comigo No escuro Ela não podia Achar a dracma Meus irmãos A dracma Era algo De suma importância E de valor E ela não Podia Encontrar a dracma Sem poder Sem primeiro Acender a candeia Nós vamos A alguns pontos Que eu observei aqui Então eu observei Que esses dois textos Estão falando bem alto Por exemplo Agora o texto Que eu quero Firmar nesta noite É que ambos Tanto a mulher Quanto o moço Que perdeu A ferramenta O machado O encontraram Primeiro lugar O moço Que perdeu O machado O encontrou Porque teve A felicidade De marcar Onde caiu Teve a felicidade De ter o homem De Deus Representando Deus Naquele lugar Se ele era Ignorante Ou se ele Ignorava A presença De Eliseu Naquele lugar Ele voltava Frustrado Mas como A presença Do homem de Deus E de Eliseu Estava ali Imediatamente Ele gritou E o homem de Deus Estava ali Para mostrar O caminho Da solução E nós observamos Que a mulher Também Quando perdeu A candeia Ou seja Quando perdeu A dracma Imediatamente Ela acendeu A candeia E eu observei Aqui que o machado Foi Devolvido Para ele E também A dracma Ela achou Mas eu quero Observar aqui Irmãos Alguns pontos Que eu comecei A observar Nós temos Que ter um cuidado Para não perder As ferramentas Espirituais Que Deus colocou A nossa disposição Semelhante A este homem Ele pediu Emprestado Machado O que eu tenho O que tu tem Os dons espirituais São emprestados Vem do céu É de Deus E nós precisamos Cuidá-lo Esse É uma ferramenta Espiritual Alguns dizem Ah eu já sou crente Há 20 Há 30 Há 40 anos Eu já sou crente Eu já tenho Eu já conheço A Bíblia Não Nós não vencemos Um passo Um segundo Sem ser Iluminado espiritual E com a ferramenta Do céu Quem me dá A ferramenta É o Espírito Santo Através da palavra Quem te dá A ferramenta É o Espírito Santo Sabe como é que Vencemos Com os adornos Da ferramenta Espiritual Que Deus Que Deus nos Concedeu Estas ferramentas Espirituais São as nossas Defesas São as nossas Armas Espiritual Para vencer Os ataques Nós observamos Minha comunhão Com Deus Traz-me Visão Revelação Da palavra E de Deus E você precisa Ter esta ferramenta Mas nós vamos Observar aqui Primeiro Perdeu a ferramenta Vejamos Algumas Ferramentas Perdidas Primeiro lugar Comunhão Perdeu a comunhão Por quê? Versículo 6 Bota o versículo 3 Para mim ali Para me ler Com o pessoal Bota o versículo 3 Ali De 2ª reis Versículo 3 Ali 6 e 3 E disse Serve-te deíris Com os teus servos E disse Eu irei Ele tinha comunhão Com Eliseu Igamai Nuramandagai Aleluia Ele tinha comunhão Com Eliseu Isso fala Da nossa comunhão Com Deus É Deus Que nos mostra O caminho E quando caímos Que temos temor De Deus Umicadorava séria Deus está presente Para nos levantar Deus coloca homens E mulheres No nosso caminho Para nos orientar E mostrar o caminho Para recobrar Aquilo que perdemos Eu quero trazer uma palavra Nesta noite Tem homens Tem mulheres Tem pessoas Na igreja Tem casais Que eu Não procuro Um lugar Para reconhecer Vive tomando Ceia Perder a consciência Já cauterizou Quando caiu Quando caiu Ele disse Ai meu senhor O machado Caiu Ai meu senhor O machado caiu Imediatamente Ele tinha comunhão Com o homem de Deus Que estava ali Para fazer o machado Mas tem pessoas Mas tem pessoas Que caem Ficou o ano todo Errando No campo Ficou o ano todo Vindo na igreja Caindo Já perderam a comunhão Já a consciência Cauterizou Mas o Espírito Santo Nesta noite Está dizendo para nós Vamos buscar novamente O que perdemos Aleluia Aleluia Por causa Daquele machado Estaria em risco A comunhão dele Com Deus Por causa Daquele machado Estaria em risco A comunhão dele Com o povo Aquele machado Ele pegou emprestado E agora Se ele não achasse Mais aquele machado A comunhão Com quem ele perdeu Estaria em risco Ele perderia a comunhão Quantas pessoas Às vezes Por causa de alguma coisa Perde a comunhão Não meus irmãos Quando caímos Quando erramos Nós vamos buscar A misericórdia de Deus Ele é misericordioso Nós não podemos pensar Que tudo é natural Que tudo é igual Não Nós somos crente Cristãos Salvo E precisamos Ter temor de Deus Nas situações E nós vimos então Que ele disse Ai meu senhor Vamos observar Diga comigo A ferramenta É a comunhão Para fortalecimento Da igreja Para meu fortalecimento A ferramenta É a comunhão Meus irmãos Essa ferramenta Pode ser o serviço Que eu faço A Deus Serviço Serviço também É a ferramenta O texto diz Que eles estavam Trabalhando Por causa Eles estavam Trabalhando E quando estavam Trabalhando E por causa Que eles estavam Trabalhando O machado caiu Primeiro lugar O machado Caiu Porque estava Frouxo Ei O machado Caiu Porque estava Frouxo Não estava Firme Olha lá Boga Ele teve A sensibilidade De marcar Onde caiu Mas não Teve A sensibilidade De antes De trabalhar Com o machado Firmar O machado Não adianta Você vir Cantar Você vir Orar Você vir Pregar Se antes De vir Cantar E orar Você não estiver Firme com Deus Dentro da obediência Aí a ferramenta Tem resultado Deus quer Crentes Firme Não Frouxo Crentes Que tenha Posição Ei 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 Se você É um cristão Frouxo A ferramenta É frouxa De um lado Para o outro Vai cair Mas nesta Noite Deus quer Firmar A tua Ferramenta Ele tinha Um pouco De temor Viu Onde caiu E de ser Emprestado Outra coisa Importante É que ele sabia Que não era dele Era emprestado O que eu tenho O que tu tem Não é nosso É emprestado Nós precisamos Entender Que tudo é dele É para ele E por isso Estamos aqui Nós somos dele Tudo é dele É para ele Aleluia 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 Glorificado 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 É o nome Do Senhor Jesus A Bíblia Diz O texto Diz Que quando ele Diz Ai meu Senhor Era emprestado Eles precisaram Procurar E no procurar Eles precisaram Parar O trabalho Todos conhecem O contexto Da história Eu não entrei No contexto Da história Porque Não ia dar tempo Mas todos conhecem O contexto Da história Que eles foram Ampliar o lugar Certo E que foram Com o homem De Deus Porém O texto Aqui está Dizendo Que ele pediu A ferramenta Era emprestado E nós entendemos Pelo Espírito Santo Que nada é nosso Nós entendemos Que tudo é dele Porém Para vencer Ele não foi Para o trabalho Sem ter a ferramenta Mas a ferramenta Era emprestada Aleluia E tem pessoas Que acham Que é alguma coisa Que faz Que sabe Que são Que vão Não, não, não Nós estamos aqui Por misericórdia E se nós temos vencido Se você canta É por misericórdia Porque é emprestado Se eu prego É por misericórdia Porque é emprestado Se eu estou O meu nome escrito No livro da vida É por misericórdia Se você está aqui É por misericórdia Então levanta a mão E diga Deus É tudo teu Eu quero te louvar Porque é tudo teu Aleluia 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 E a dificuldade Irmãos Aqueles que tiveram Que parar Não Pararam Para ver Onde é que estava A ferramenta Feliz Feliz daquele Que quando cai A ferramenta Para E vai buscar O homem de Deus Feliz do obreiro Feliz do pastor Feliz do cantor Feliz do jovem Do adolescente Da irmã Daquele que para Quando sentiu Que caiu A ferramenta Pede a misericórdia Do Senhor Para torná-la Feliz Aleluia Feliz Meus amados Nós Tem pessoas Que se tornaram Religiosos E estão acostumados Como ouvimos Do início O pastor Carlinho Fala Acostumado Vim para a igreja Sentar É religioso Não tem mais temor Ah Não tem mais Cuidado Com as coisas Cristianas Parece que é normal Não é normal É casa de Deus Não é normal É lugar de intimidade Com Deus Não é normal É lugar de confissão De pecado Não é normal É lugar de reverência Aleluia 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 Venha Minanarabagacé Não faz Este culto Algo normal Venha para cá Com a graça De Deus Venha para cá Com a ferramenta Afiada Não Frouxa Venha para cá Com a ferramenta Afiada Venha para cá Com o desejo De ampliar A tenda espiritual Da tua vida Aleluia Churidabacé E degamanda Aleluia Nós vimos aqui Com os discípulos De Eliseu Estavam com ele Para aprender Aleluia Certamente Pastores Eles estavam Cultuando junto Os discípulos Estavam com o líder Cultuando junto Quando eles pensaram E que o local Era apertado E que precisava Ampliar Eles não foram Presunçoso Acharam que tinha Que ir lá Ampliar o lugar Sozinho Não Eles pediram A companhia Do líder Ai Se eu não tiver Deus na minha vida Ai Se tu não tiver Deus Não adianta Louvar sem Deus Não adianta Pregar sem Deus Não adianta Vim para a igreja Sem Deus Ah Se nós não tivermos Temor Venha Consciência E mais nada Faz mal Irmão Vai se Afastando A comunhão Com Deus Perdendo A comunhão Aleluia 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 Nós observamos Que eles estavam ali Juntos Para o culto Aleluia Neste culto Eu sei que tem pessoas Bem Bem espiritual Eu sei que tem pessoas Com uma grande Intimidade com Deus Mas eu sei que tem pessoas Com ferramenta Frouxa Ei Araias Aleluia Eu sei que tem pessoas Que chegaram aqui Por misericórdia Mas é preciso Ai senhor É emprestado É preciso Ai senhor Eu preciso Esta ferramenta Vai me fazer Perder a comunhão Se eu não achar Se eu não achar Esta ferramenta Como é que eu vou Chegar para o dono Dela Como é que eu vou Chegar para o dono Dela Se eu não achar Esta ferramenta Ele me emprestou Porque confiava Em mim Ele emprestou Porque sabia Que eu ia Chegar diante dele Com a ferramenta Leiga E a séria Igreja Olha para mim Não é tempo De brincar Não é tempo De dizer Ser crente Não é tempo De se misturar É tempo De ter uma vida Em comunhão Com Deus É tempo De ver o pecado De longe De se afastar É tempo De olhar Para Deus Essa ferramenta Está falando Quando estavam Com o homem Deus Do culto Da adoração Que eles tinham Essa ferramenta Também fala Da nossa adoração Da importância Que temos com Deus Da mensagem Essa ferramenta Também fala Da oração Da oração São ferramentas Do nosso culto Vir ao culto Preparado Com a ferramenta Firme Não frouxo Para vir ao culto Vir ao culto Com uma vida De oração Como ouvimos Nesta noite Uma vida De intimidade Antes de começar O culto Eu falo Com Deus Eu abro Meu coração Eu preparo Meu coração Para Deus Eu trago Uma intimidade Com Ele O culto Se torna leve Ei, ei, ei É hora Eu não estou ministrando algo Estou trazendo algo do céu Nesta noite A oração Associa A nossa intimidade Com Deus A oração Leva-nos Afirmar As ferramentas Quando Essas ferramentas Espirituais Quando você fala Deus acha Quando você canta Deus opera Porque não são Ferramentas Frouxas Ei, ei Lai Quando você ora Na sua casa Deus abençoe E no surida Abagacele Aleluia Louvado seja O teu nome Jesus Essa ferramenta Fala de oração Fala de jejum Na verdade Jejum A oração E o jejum É a força Mestre Da igreja Diga comigo A oração E o jejum É a força Mestre Da igreja A oração Jejum Não Orar Decorado Não Orar Decorado Mas orar Com a alma Rasgar o coração Para Deus A sentir As misérias Nossas E no nosso Semelhante A buscar A Masuridei Kamandarai Buscar a graça De Deus Sinamã Chorei Kamasséria Sentir a necessidade De que precisamos Ser íntimos Com Deus Sentir O pecado De perto E se afastar Se comover Pela tristeza De nosso irmão Esta oração Que tem resultado E se acontece isso Na nossa vida Quando nós buscamos Aleluia Outra ferramenta A palavra Palavra de Deus A Bíblia É uma ferramenta Que Aleluia A oração A adoração A palavra De Deus Tem pessoas Que não querem mais Ouvir Deus Tem igreja Que não tem mais Palavra Que não tem mais Ensino Não tem mais Escola Não quero questionar Irmão Mas de onde vai Chegar isso aí Que sustente A palavra O que edifique É a palavra E tem igreja Que não tem mais Palavra Perder Perder a palavra Só tem coisas Light Não dá De falar muito Pesado Porque é perigoso O povo se afasta Irmãos Deus quer uma Igreja pura Para levar Para o céu Aleluia 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 Oh glória Oh glória Aleluia 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 A palavra Nós observamos Segundo a Timóteo Capítulo 12 15 Que Paulo Diz a Timóteo Procura apresentar Que a Deus Aprovado Como obreiro Que não tem De que se vergonhar E que E que E que maneja Bem A palavra A palavra Aprovado De que Não tem Se vergonhar E que maneja Bem a palavra A palavra Diga comigo A palavra É a fonte É o recurso Para toda A nossa vida Jesus Venceu Satanás Pela Palavra Jesus Venceu O inimigo Pela Palavra Em nome De Jesus Vamos ter A palavra E vamos Vencer O mal Pela Palavra Vamos Vencer O pecado Pela Palavra Aleluia Aleluia Estou pulando Outro ponto Que eu quero frisar Que já vou parar É valores Espirituais Os valores Da nossa Ferramenta Eu só Dei uma Pincelada Ali Mas também Há valores Espirituais Se a mulher Não acende A candeia Ela não Achava A dracma Ela estava No escuro Para achar A dracma Perdida Ela tinha Que acender A candeia Irmão Acenda A candeia Na tua Casa Acenda A candeia No teu Lar Vê o que está Acontecendo Na sala Na cozinha Diante da Televisão Vê o que está Acende A candeia A dracma Tinha A dracma Perdida Tinha valores Espirituais Acende A candeia Nesta Noite Seja um pouco Sábia Meu irmão E meu irmão E acende A candeia E pega A vassoura Do Espírito Santo Pega a vassoura Do Espírito Santo Para varrer Essa vassoura Vai chegar em lugares Onde você não encontra Cavite Mas a vassoura Vai trazer Urimandai O Espírito Santo O Espírito Santo Vai mostrar O lugar Pega a vassoura Acende A candeia E pega a vassoura Peça a iluminação Do Espírito Santo Irmãos Olha para mim Eu quero Louvar Deus Mas sabe Que eu vivo Constrangido Porque eu vejo Que tem muito Crente só de nome Quero ser sincero Para dizer Irmãos Em muitos momentos Deus tem falado Comigo Não quero ser Mais crente Do que ninguém Mas estamos Na frente De uma obra E temos um compromisso Com Deus E um compromisso Com esta igreja Aleluia Jamais vou deixar Jamais vou machucar A igreja do Senhor Mas jamais vou deixar De falar a verdade Jamais vou deixar De mostrar o caminho Queira ou não queira Eu sei que tem muita gente Que acha que é até pesado Mas o culto de si É um culto nosso O culto de ensino É um culto nosso E nós precisamos Ter palavras Para nos confrontar E o Espírito Santo Tem zelo E tem ciúme Desta igreja Como tem ciúme De mim De cada um de nós Vamos ter o cuidado Não vamos se acomodar Com a situação Que estamos vivendo Cada um de nós Sabemos a situação E se está escuro A tua casa Se tu tens tido Perda De ferramenta Perda de draco Valores Que Deus colocou A tua disposição E hoje já não está mais A tua disposição Busque Acende a candeia A candeia Da oração Do jejum Da presença Do Espírito Santo E vai buscar Porque o Senhor Quer te devolver Ela achou Ela achou O moço Achou de volta O machado Porque o Profeta Eliseu Estava ali Representando Deus A mulher A moça A mulher Achou a candeia Porque acendeu Achou a dracma Porque acendeu A candeia E pegou A vassoura E quando ela Começou Pegar a vassoura Começou Vim as sujeiras Junto com a dracma As sujeiras Vinha junto Mas ela começou Porque ela ia Separar As sujeiras Para ficar Com a dracma Separa Deixa a vassoura Separar a sujeira Falta de perdão Busca misericórdia Mistura com pecado Busca misericórdia Separa E bota o lixo fora Para ficar com a dracma Porque é a dracma Que tem valor É a dracma Que tem valor Bota fora o lixo Veio muita sujeira Até achar A dracma Mas precisou Acender a candeia Tem pessoas Que estão mortas Espiritual Não tem mais força Para orar Não tem mais força Para adorar Mas busque Nesta noite O Espírito Santo Está aqui Para ajudar você A acender a candeia Vamos ficar em pé Mas não dá mais tempo Aleluia Ô glória Eu botei alguns pontos Aqui para falar Sobre valores espirituais Testemunho Perseverança Perdão Alegria Respeito E vai embora Ô glória Alguns pontos Eu botei aqui Para falar sobre A candeia acesa Mas não vai dar tempo Não deu Aleluia Mas eu quero orar Por alguém Nesta noite Aqueles que desejam Vir aqui à frente E receber uma oração Tirem prosseguir Aleluia Orava agachando Ô glória Deus está falando Se precisa acender A candeia Na tua vida Se tem alguns valores Que tu perdeu Vem buscar A candeia E aí E aí Aleluia Oh glória Aleluia Aleluia Meus irmãos, eu quero orar por vocês Deus não falou em vão Se você deseja vir à frente e receber oração Dizer Deus, quero que tu acende melhor a minha candela Vem aqui, eu quero orar por você Sai do seu lugar Aleluia Você sabe da sua vida Nós queremos orar por você Quem deseja vir à frente Não vamos demorar muito também Aleluia Tá vindo uma irmã Mas Deus tá falando com muita gente Nesta noite Tem pessoas que se Jesus virou hoje, não vai Não vai ficar aqui Tem pessoas que ouvem a palavra e fazem como ouvinte esquecido Já a mente está cautelizada Já perderam a ferramenta horas Felizmente Tem pessoas que vivem uma vida de aparência Sai do teu lugar e vem buscar misericórdia Seja fiel contigo mesmo e com Deus Sai do teu lugar e vem buscar misericórdia Seja fiel contigo mesmo e com Deus Não volte pra casa vazio Vem buscar misericórdia Não tem nada contrário Você reconhecer e buscar Pior é você permanecer e não buscar O Espírito Santo está varrendo nesta noite E quer que você recobre novamente essa dracma perdida De muito valor Aleluia Nós vamos orar por esses que é a questão Eu sei que não são só esses Sei que tem muitas pessoas apenas de aparência Vem o culto, volto Vem o culto, volto Deus fala como se fosse pra outros Mas pra eles nada Ah meus irmãos, quantas pessoas Naquele dia estarão enganadas Aleluia 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 Como está tua comunhão com Deus Eu pergunto Você tem vida de oração Em casa Você tem desejo de vir à igreja Sem comunhão Ah não tenho Vem buscar misericórdia Aleluia Louvado seja o nome de Jesus Nós vamos orar Vamos estender a mão agora E vamos orar Por favor desses que vieram à frente Estende a mão pra cá Meus irmãos Pastor Eliseu Vem cá orar Dá uma mão Que eu vou no pastor Eliseu Aleluia Ó meus amados Tantas pessoas Deus tem falado Aleluia 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 Eu estive na consagração na quarta-feira E Deus me inspirou para orar e dizer assim Senhor dai-nos o dessinimento Dai-nos o dessinimento Ajuda-nos a dessinir o que é e o que não é Aleluia Nesta noite o Senhor te diz assim Dessine o que é e o que não é Aqui estão algumas pessoas na tua presença Nesta noite Nos ajuda a dessinir o que é e o que não é A dessinir o pão A dessinir o sangue A dessinir o teu corpo Ajuda-nos a dessinir o teu corpo Ajuda-nos Senhor Ajuda aqueles que estão aqui pedindo misericórdia A tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos Ela se renova a cada manhã Nesta noite a tua misericórdia A tua misericórdia está sendo renovada sobre algumas vidas nesta noite Renova a tua misericórdia sobre nós Renova a tua misericórdia sobre nós nesta noite Renova a tua misericórdia Que as tuas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar Mas os nossos pecados As nossas iniquidades Faz divisão entre tu e nós nesta noite Estende as tuas mãos e tira toda a divisão Perdoando, salvando, operando Em nome de Jesus Aleluia E aí E aí E aí